Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Playing Season. Hoje vou fazer o unboxing deste azul, o mais recente jogo da Plan B Games e que tem feito um enorme sucesso em todo o mundo, não só pela mecânica, mas também pela qualidade e beleza dos próprios componentes. Ele é um jogo do Michael Kiesling, ele é baseado no Palácio de Évora, nos azulejos do Palácio de Évora, portanto realmente mais um jogo sobre Portugal e que está a fazer também grande sucesso, à semelhança do Lisboa. Ele é um jogo para 2 a 4 jogadores, para idades superiores aos 8 anos, com uma duração média de 30 a 45 minutos. E a partir do momento em que sabemos as regras, também facilmente ele fica um jogo de 30 minutos para 4 jogadores sem qualquer problema. Mas nada melhor do que vermos então o que temos dentro desta embalagem, que só por si já é lindíssima. Vamos então ver. Tirar aqui a película. E vamos começar então por ver o que temos dentro desta embalagem. Vamos lá ver. Ela vem aqui bem aconchegada. Vamos lá. Tirar aqui. Sempre um momento mais complicado. Quando ela já vem, já está. Começamos então com o manual. Vejam só os acabamentos. Já a embalagem. Lindíssima. Aqui com os vários azulejos. Realmente uma qualidade muito boa. Que a Plan B Games já nos habituou também com o Century Spice Road. Temos aqui o manual. Portanto, ele é aqui um triptico. Portanto, tem 6 páginas. Portanto, as regras são extremamente simples. Neste momento vamos só fazer o unboxing, mas está já aí a chegar o nosso vídeo de explicação das regras. Portanto, este é um manual. 6 páginas. Bastante simples. Temos aqui os tabuleiros de jogadores. Vamos tentar abrir aqui. Portanto, este é um jogo para 4 jogadores. E vamos ter então 4 tabuleiros. Vou tirar tudo aqui. Aqui já está. Começando então pelos tabuleiros de jogadores. Existem 4. 2, 3, 4. E eles têm uma característica interessante, que é o facto de terem criatividade dos dois lados. Portanto, este é o que nós normalmente usamos em algumas partidas. Se quisermos uma versão mais avançada, ou tão menos diferente do jogo, jogamos com esta. Ou não temos aqui nenhum dos tiles pré-definidos à partida. Portanto, estes são aqui os tabuleiros de jogador. Aqui vamos colocando os tiles. Aqui é o marcador de pontuação. E aqui vão ser os tiles que nos vão dar pontos negativos, quando nós não os conseguimos aqui colocar. Temos aqui depois um resumo das formas de pontuar. Portanto, os pontos extras no final do jogo, por coluna, por linha. E depois por tipo de tile. Portanto, são estes aqui os tabuleiros de jogador. Portanto, temos depois aqui as fábricas. E este é o token de primeiro jogador. Portanto, este umzinho aqui. Temos depois as fábricas, que são 9. E o setup do jogo também vai variar de acordo com o número de jogadores. E vai variar, essencialmente, com as fábricas que vão estar aqui presentes em cima da minha. Portanto, podemos só mostrar um. São assim simples. Lindíssimo, mais uma vez. Portanto, todos os pernos do jogo estão muito, muito bem pensados. Temos depois aqui uns cubinhos. Portanto, são 4 cubinhos pretos que representam aqui o marcador de pontuação. Portanto, vamos atribuir um a cada um dos jogadores. Temos depois aqui o saco. Vejam só a qualidade disto. Textura. Ele tem uma textura muito interessante. Portanto, é mesmo um saco de pano. Como podemos ver. Lindíssimo. Adoro. Realmente é azul. Portanto, lindíssimo. Muito, muito bom. Ótimo acabamento. Antes de passarmos aqui aos tiles, ver só aqui os encaixes. Digam lá. Genial. Temos aqui encaixes para tudo. Aqui gravado, a dizer azul, o espaço para colocarmos aqui. Não só o token de primeiro jogador, mas também todas as fábricas. Portanto, mais uma vez, um ótimo acabamento. A Plan B Games é uma das minhas editoras favoritas porque pensa em todos os pormenores, em todos os detalhes e em todos os acabamentos para que o jogo realmente encaixe na perfeição dentro da embalagem. Muito, muito bom. Vamos depois passar aos tiles, onde existem, essencialmente, cinco tipos de tiles. Portanto, temos estes. Vou só abrir para mostrar. Ótimo acabamento. Portanto, eles têm criatividade aqui e deste lado. Portanto, dos dois lados. Estes são os azuis, claros. Estes são os amarelos, alaranjados. Estes são os vermelhos, base. Portanto, são vermelhos dos dois lados. Estes são os pretos, com alguns pontos e pormenores de azul. E estes são aqui os azuis opacos, que também têm este aspecto. Como disse, este foi simplesmente aqui o unboxing deste jogo. Já estamos aqui a preparar a explicação das regras para vos poder apresentar. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, já sabem, coloquem aqui nos comentários em baixo. Fiquem-nos a aguardar. Obrigado. Até à próxima. Espero que tenham gostado do vídeo. Portanto, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e ver os vídeos relacionados. Até à próxima.